Com o objetivo de uma melhor integração, envolvência e dinamismo da comunidade mais jovem, o município de Castro Dair promove entre os dias 7 e 13 de agosto as primeiras jornadas da juventude. Um programa que contempla ações de informação e sensibilização e atividades de lazer e aventura. Durante estes 7 dias, os mais novos foram ainda chamados a participar na discussão de temas importantes para o Conselho. Surgiram as primeiras jornadas da juventude este ano, fruto também da pandemia, porque eram para ter a sua primeira edição no ano passado, onde o objetivo, claro, é a participação da nossa juventude. Por isso, tivemos, nesta série de dias que compõem as primeiras jornadas, uma série de atividades, onde colocámos os nossos jovens a discutir temas que consideramos importantes ao nosso Conselho, onde, no dia de hoje, estamos aqui num espaço emblemático, que é aqui a Pombeira, onde vai nascer o Pombeira Adventure Park, que está neste momento em fase de construção, e que ainda não está concluído, mas já tem a capacidade de atrair gente para o nosso Conselho. Como podem ver, está um grupo a descer que não é... a empresa organizadora não é de cá, e é um grupo de turistas de fora que vem a castorar, e ainda o parque não está finalizado. E não tenho dúvida nenhuma que este sítio, este parque, a Pombeira, vai ser também o ex-libris do nosso Conselho, naquilo que é o desenvolvimento turístico que pretendemos para castorar. Como dizia há pouco, estas jornadas compõem uma série de iniciativas. Vamos ter também a apresentação das diversas propostas do Orçamento Participativo Jovem, que resultou também deste estímulo ao empreendedorismo, à participação pública e cívica da nossa juventude, e que queremos que ela cada vez mais se envolva nestas causas públicas. Para assinalar o Dia Internacional da Juventude, celebrado anualmente a 12 de agosto, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e a Federação Nacional das Associações Juvenis passaram por Castro Daire, onde tiveram a oportunidade de acompanhar algumas das iniciativas promovidas no âmbito das jornadas. Numa parceria entre estas entidades e a autarquia local, realizou-se uma ação de sensibilização relativa à transformação de sistemas alimentares, que em 2021 é o tema escolhido pelas Nações Unidas para comemorar este Dia Internacional. Já começa a ser um habitué, digamos que, a realização deste Dia Internacional da Juventude, comemorado pelo IPDJ, pelo CNJ e pela FNAJ aqui em Castro Daire. Efetivamente, pode dizer isso. É o segundo ano que estamos cá. O ano passado, até por via da pandemia, o desafio foi as praias fluviais. Na Direção Regional do Centro do IPDJ, em concertação com o Conselho Nacional de Juventude e também com a Constituição Nacional das Associações Juvenis, optámos por fazer seis praias do nosso interior, porque a região centro tem muito interior e tem muito litoral, e seis praias do litoral. E, efetivamente, calhou o ano passado, também aqui no município de Castro Daire, que, tem que se dizer, nos últimos anos tem colaborado efetivamente muito. Este dia assume uma importância crucial desde a sua criação e desde o início dos seus festejos, que datam de 99. Este ano assume particular relevância se considerarmos que estamos todos tão fechados, tão impedidos de nos relacionarmos uns com os outros. E isto lembra-nos realmente de que é possível celebrar este dia, que devemos celebrá-lo, que devemos lembrar, estando até pela temática da transformação dos ciclos alimentares, nos devemos lembrar da importância de nos mantermos saudáveis e nada como estarmos no meio da natureza, em Castro Daire, também para nos podermos lembrar de que ser jovem não se foca só nos convívios noturnos e que devemos, sim, ter hábitos e estilos de vida saudáveis, praticar desporto e estar em contato com a natureza. Este ano, o tema ligado a este Dia Internacional da Juventude é transformar sistemas alimentares. E foi um pouco disso que falou aqui esta manhã. Sim, sim, exatamente. E, essencialmente, foi focado nesta atividade o reaproveitamento dos alimentos, ou seja, o desperdício alimentar. Claro que optamos por utilizar também alguns dos produtos nossos regionais para fazer essa, por assim dizer, esse retratar do reaproveitamento de alimentos, mas pode ser também abrangido e alargado a outros grupos alimentares, inclusive, que estão presentes e que devem estar presentes numa alimentação saudável. As primeiras jornadas da juventude de Castro Dair contaram com a envolvência das associações e ginásios do concelho. Tchau. 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 Tchau.